Mas não podemos ir embora sem lhe dizer que vamos mais uma vez espreitar o que é que se passa em Vila do Conde. Ah, é verdade. Porque costuma-se dizer, Rui, que mulheres em terra com os corações no mar. É assim que se fala sobre as peixeiras do grande mercado das Caxinas, em Vila do Conde. Neste mercado podemos encontrar sempre peixe fechadinho. E muitas histórias contadas pelas mulheres dos pescadores. A CMTV foi até lá e temos uma reportagem para saber quais os peixes de eleição... Ai, para uma boa caldeirada, não digas. Ai, vamos espreitar. Tu já te estás a preparar, porque nós vamos lá. Exatamente. Vamos provar a caldeirada. Vamos meter o dente. Querida, vai ao peixinho, jóia, vem a ver. Na Semana do Pescador, um dos grandes destaques vai para a caldeirada comunitária. Hoje estamos no mercado das Caxinas para saber que tipos de peixe vão estar presentes na caldeirada gigante. Vai ser um peixe muito bom, mesmo muito bom. Peixinho da qualidade. E, acima de tudo, peixe do mar. Nada de viver. Na caldeira vai estar a raia, vai ter o caçã, vai ter o congro, corvina, corvinas enormes, mesmo muito boas. E lulas. Vai ter 5, 6 espécies de peixe. Quantos quilos de peixe é que... Uma média 170 quilos. Quanto tempo é que vai demorar a arranjar esse peixe todo? Ainda vai demorar um dia. Porque há muito peixe, mas a gente consegue, já estávamos habituados. Para nós é uma brincadeira. A minha vida é isto. Gosto mesmo de estar aqui. A minha vida é isto. Bem, tu já sabes, tu já escolheste o teu peixe preferido. Já, eu já sei. Vais comer a caldeirada mesmo. Vou comer a caldeirada. Já nos informaram, já é oficial. Já é oficial que vamos comer caldeirada, onde? Em Vila do Conde. Exatamente. Vamos ao mercado das caixinas, vamos passear por ali fora e...